E é com prazer que recebemos aqui hoje a chefe do cartório eleitoral aqui da comarca de Piuí, a do centésima e vigésima zona eleitoral, a Anélia Mota. Oi, Anélia. Bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal da Onda. Olá, Edgar. Bom dia. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui e poder levar ao povo da nossa região, dos municípios que compõem a nossa zona eleitoral, notícias sobre o que está acontecendo neste momento no cartório eleitoral de Piuí, a respeito da preparação para as próximas eleições municipais em 6 de outubro de 2024. Tá certo, Anélia. Então, começa falando pra gente, por gentileza, o prazo final que os eleitores têm pra poderem fazer as suas regularizações de títulos, tirar o título de eleitor. Até quando o pessoal pode procurar o cartório? Conforme está estabelecido no calendário eleitoral que disciplina as eleições municipais deste ano, o dia 8 de maio é o prazo fatal para que os eleitores que tenham interesse em regularizar a sua situação, seja fazendo o listamento, seja fazendo a transferência, revisão, ou mesmo regularizando o pagamento de alguma multa, a gente precisa que eles compareçam ao cartório eleitoral, até o dia 8 de maio. Após isso, não há dilação de prazo. O calendário sempre foi muito rígido e nunca tivemos, durante todo esse tempo que eu estou no cartório eleitoral, eu sou testemunha da impossibilidade de que haja uma ampliação desse prazo. Especialmente porque este é um dos primeiros prazos que vem e antecedem vários outros que nós precisamos cumprir para que no dia, em outubro, a gente tenha eleições concretizadas. Está certo, Nelly. E diante desse processo eleitoral que estamos aí nos preparativos, vocês estão com um atendimento no regime de plantão também, os finais de semana, justamente para dar oportunidade para as pessoas promover essa regularidade do cadastro e também outras demandas. Sim, Edgar, eu peço a todos vocês, quem estiver nos ouvindo, estiver nos vendo, que não deixe para a última hora procurar o cartório eleitoral. Nós estamos já a dois finais de semana de plantão, nossos plantões aos finais de semana são do horário das 8 às 18, não tem intervalo nem para almoço e aos feriados também a gente vai fazer atendimento. Então já temos plantão agendado para o dia 1º de maio, que é o dia que a gente tem o feriado do dia do trabalho, do trabalhador, na verdade. E até o dia 8 de maio nós estaremos todos trabalhando com força total no cartório eleitoral, esperando que todos os eleitores que precisem do nosso atendimento, que por favor não deixem para a última hora. Este ano, assim como em alguns outros, desde que nós estamos trabalhando com o atendimento biométrico, não é tão rápido a gente fazer o título eleitoral. Gasta-se um tempo porque nós temos que colher digitais, temos que colher a assinatura, temos que tirar a foto do eleitor. Então, assim, isso demanda um tempo no atendimento. Se houver um atraso do eleitor para buscar o cartório eleitoral, corre-se o risco dele não ser atendido. E a gente não quer isso. Nós queremos que todos os eleitores que votem no município de seu interesse, para que possam eleger ali nos seus municípios as pessoas que eles queiram como seus representantes no próximo mandato. Tá certo. Nélia, em relação ao cartório eleitoral, muita gente ainda vem aqui no antigo fórum, hoje o Centro Administrativo Tatatumé, ou procura o cartório no novo fórum, lá no bairro Nova Esperança. Fala para a gente o novo, entre aspas, endereço aí do cartório eleitoral. Você está certo. Não é raro a gente ter notícia lá no cartório, o pessoal chegar dizendo que foi lá no fórum, que é longe, para os eleitores, é o lugar fora da cidade, dizendo que foi lá procurar por atendimento. E também, como você disse, aqui, onde nós ficamos por aproximadamente 25 anos, pelo menos durante o tempo que eu trabalhei por aqui. Então, gente, o cartório eleitoral, ele agora, ele está estabelecido na rua Ramiro Júlio Ferreira, número 237. Qual que seria a referência que eu vou dizer para vocês? Ele está localizado entre a Igreja da Matriz e a Igreja Presbiteriana. Assim, lá está sinalizado, tem placa, e para os que são antigos, daqui de Pinhoí, é o antigo Dinamo, que era lugar, era uma praça de esporte muito frequentada por todo mundo. Então, a gente está lá esperando que esse eleitor vá, para que a gente possa, com grande prazer e com grande alegria, atender a todos. Porque servidores públicos que somos, né? Nossa missão é servir. E este é um dos momentos em que nós podemos, de uma forma bastante intensa, demonstrar como que a gente faz o nosso trabalho ali no cartório eleitoral. Certo. Nélia, em relação a agendamento para atendimento, como que funciona isso? É o seguinte, nós temos lá no cartório eleitoral três guichês de atendimento para que a gente faça a colheita dessa biometria, da assinatura e da foto. Então, nós colocamos dois guichês. Até este momento, tem dois guichês que são para livre demanda. Quem compareça ao cartório eleitoral, aí tem que aguardar em fila. E nós já estamos tendo problema com muita fila lá no cartório. O pessoal tem ido, está ficando, esperando um tempinho além do que seria o ideal. E, para que faça o agendamento, basta que este eleitor entre no site do Tribunal Regional Eleitoral, www.tre-mg.jus.br, e lá procurem cartório eleitoral da 220ª Zona Eleitoral de Pinhuí, que ele vai poder buscar o dia que será de seu maior interesse para participar, assim como escolher o horário que lhe for mais conveniente para comparecer. Este eleitor que fizer o agendamento, ele terá o atendimento imediato. Assim que o guichê estiver liberado, ele vai ser chamado. Ele não vai precisar enfrentar filas, assim como aqueles que chegam, sem que haja essa previsão para que nós possamos atendê-los. Então, é importante só fazer uma ressalva aqui, de que as pessoas que estiverem no cartório, aguardando o atendimento, e se eu fiz o agendamento, mesmo que eu chegue por último, na hora que eu chegar lá, eu vou passar na frente dessas pessoas, é isso? Passa. Passa na frente. Sim, sim. Porque eu fiz o agendamento no site. Sim. É só para as pessoas pensarem que, ah, eles estão privilegiando outra pessoa e não. Mas é porque existe essa possibilidade do agendamento que vai favorecer você. Sim, existe. E lá, a gente tem a prioridade nos guichês normais, aquelas pessoas que realmente têm a prioridade, que são idosos, pessoas com deficiência, grávidos, né? Grávidas. Mas quem chega aí, estiver já com o agendamento, ela não precisa enfrentar a fila. Nós ali no cartório eleitoral, a gente não passa ninguém na frente. Se esse eleitor for chamado primeiro ao atendimento, pode ter certeza que ele agendou, está com seu nome colocado lá no site do tribunal e a gente tem acesso a essa agenda, que é impressa todos os dias. Então, assim, ele não vai... Na verdade, o tempo de espera dele, se houver, porque pode ser que nos últimos dias nós tenhamos, espero que não, algum atraso, congestionamento nos sistemas da justiça eleitoral. Então, assim, não vai ser por fila. Quem chegar vai ter o atendimento imediato. Essa é a nossa pretensão. Tá certo.